Já ouviu falar do portal procuroseuimóvel.com.br? Ele é o primeiro site do Brasil de compra e venda de imóveis diretamente com o proprietário, sem intermediários e toda a burocracia de porcentagens e papeladas. Você mesmo negocia e faz a melhor oferta. E seu anúncio ainda sai na TV, pra comprar, pra vender, pra alugar. É fácil, rápido e simples. E ainda, assistência jurídica é especializada. Saiba mais em procuroseuimóvel.com.br. O seu canal direto com o melhor negócio. Aluga. Casa Parque Alto Taquarau. Três dormitórios, três suítes, quatro vagas, cinco mil reais mensais. Casa no Cambuí. Cinco dormitórios, três vagas, três mil e duzentos reais mensais. Venda. Casa no Alphaville Dom Pedro. Cinco dormitórios, cinco suítes, quatro vagas, dois milhões e meio.